Com o objetivo de conscientizar os motoristas sobre o problema de atropelamento de animais silvestres no município, uma equipe formada por funcionários do Parque da Biodiversidade e do Zoológico Quinzinho de Barros, fez ontem abordagens na Avenida Dom Aguirre em frente ao Parque das Águas do Jardim Abaeté. Além de orientar sobre medidas para evitar o atropelamento, a ação visa divulgar o sistema Urubu, um aplicativo de celular que auxilia no levantamento de animais atropelados em todo o território nacional, para fins de pesquisa e execução de ações preventivas em relação ao problema. A ideia é sensibilizar os motoristas com relação ao atropelamento de animais silvestres. No ano do Brasil são 475 milhões de animais silvestres atropelados. Existe um centro que estuda sobre esses atropelamentos e eles criaram no ano passado um dia nacional, que se chama Dia Nacional de Urubuzá, para sensibilizar as pessoas com relação a isso. Por quê? Eles criaram um aplicativo de celular chamado Sistema Urubu, que é gratuito, qualquer pessoa que tem um smartphone pode baixar esse aplicativo. E aí, se ela está viajando ou está numa estrada, cruzou com um animal atropelado e ela tiver esse aplicativo, e bater uma foto desse animal com o aplicativo, essa foto vai ser automaticamente encaminhada para eles. A ideia deles é fazer um levantamento brasileiro das estradas que têm mais atropelamentos e, com isso, pressionar o Poder Público para fazer medidas mitigadoras de atropelamento, de passagem de fauna e tudo mais. Com isso, a gente está divulgando o aplicativo e também sensibilizando os motoristas para dirigirem com mais atenção, se verem o animal atravessando a pista, diminuir, esperar atravessar, tentar evitar esse tipo de problema. Qual a importância que você vê dessa orientação e das pessoas se conscientizarem no sentido de denunciar, ou de tentar socorrer um animal atropelado? Eu acho bacana nos dois sentidos, né? Uma para o próprio motorista que vai fazer acidente, que também provoca muito acidente. Minha tia mesmo atropelou um cachorro, esses dias atrás, aqui em Sorocaba mesmo, na Marginal, e ajuda o próprio ambiente também. Com o apoio de agentes de trânsito da Urbis, a equipe orientou os motoristas e colou adesivos nos carros. Na segunda-feira, dia 15, Nova Blitz acontece das 9h às 12h e das 14h às 17h, na Avenida Itavuvu, em frente ao Parque da Biodiversidade. A Avenida Itavuvu, em frente ao Parque da Biodiversidade. A Avenida Itavuvu, em frente ao Parque da Biodiversidade.